Fragmentos de Umbanda 5, qual religião é Umbanda? É a religião do negro, dos orixás, de Zambi? É a religião do índio, das matas, de Tupã? É a religião do branco, do Pai Nosso? É a religião do preto velho, da sabedoria? Religião da criança e da inocência? É a religião do boiadeiro, do marinheiro, do carioca, do paulista? É a religião do católico, do judeu, do ateu? Quem é? Quem não é? Quem pode falar? Quem pode dizer? Quando que o morto é vivo? Quando que o vivo é morto? Quando que o vivo fala? Quando que o morto se cala? Quem pode dizer? Quem pode falar? Quem pode dizer? Não fala. Quem se cala? Pode ouvir. Axé, meus irmãos. Eu sou Alexandre Cuminos e esse é o livro Fragmentos de Umbanda, da editora Madras. Axé.